E você se lembra do adolescente órfão que ganhou dois cavalos de presente e foram roubados do pasto alugado onde os animais ficavam? A denúncia do crime foi feita no Jornal do Meio Dia e a repórter Melanie Bessa retornou à casa de Jean Carlos Rodrigues e de Dona Wanda para trazer agora as novidades que você confere. A família recebeu inúmeras ligações de Goiás e até de outros estados. Gente que se sensibilizou. Muitos prestaram apoio, mas para surpresa da Wanda, o próprio ladrão ligou arrependido. Dá para acreditar? Viu a reportagem e decidiu devolver os animais. Eles estavam em Aparecida de Goiânia. Depois da reportagem do Jornal do Meio Dia, uma pessoa ligou e falou para mim que sabia onde estavam meus cavalos. E comunicou comigo e eu fui lá e busquei. Peguei o Paraguai num dia, no outro dia eu fui lá de trás do Sepaigo e achei o Apolo e nós viemos a galope. E é com alegria que o Jornal do Meio Dia apresenta agora o Apolo e o Paraguai. Com o retorno dos bons e velhos amigos, Jean voltou a sorrir. Os animais agora ficam no quintal da casa, para não perder de vista. O menino passa o dia todo envolvido com os bichos. Foi uma coisa muito emocionante para mim, foi a maior alegria que eu tive. Eu cheguei lá, encontrei o Apolo. Minha mãe embarcou o Paraguai, eu estava numa cavalgada do Cedro. Aí foi, cheguei lá, eu falei, mãe, eu quero embarcar o Apolo. Aí foi, cheguei lá, o Apolo oiou para mim, eu chamei o Apolo, ele rinchou. Agora ele só fica perto de mim, perto da minha casa. Que bom, né? Ainda bem que o ladrão ficou arrependido, né? Um final feliz para toda essa história, né?